Oi gente, eu me chamo Larissa Góes, tenho uma pele marrom, meu cabelo é castanho escuro curto e ondulado, tá preso pra trás. Tô usando uma blusa preta de manga longa até o punho, tô sentada numa cadeira de cor cinza, do meu lado esquerdo tem uma porta branca e atrás de mim uma parede também branca. Agora eu vou interpretar pra vocês uma música que chama O Leãozinho, do Caetano Veloso. É uma música bastante conhecida e o cantor também é bastante conhecido nesse nosso país. Eu espero muito que vocês gostem, é uma música muito especial. E eu vou interpretá-la em libras, a língua brasileira de sinais, pra gente aprender um pouquinho isso, né? Eu fiz um curso de libras e vou compartilhar com vocês um pouquinho do que eu aprendi, espero que vocês gostem. Agora eu vou só interpretar resumidamente o que eu acabei de falar em libras, tá bom? Eu vou começar. Gosto muito de te ver, Leãozinho, caminhando sob o sol, gosto muito de você, Leãozinho. Para desentristecer, Leãozinho, o meu coração tão só, basta eu encontrar você no caminho. Um filhote de leão, um raio da manhã Arrastando meu olhar como um imã O meu coração é o sol, o pai de toda cor Quando ele lhe doura a pele ao Léo Gosto de te ver ao sol, Leãozinho De te ver entrar no mar Tua pele, tua luz, tua juba Gosto de ficar ao sol, Leãozinho De molhar minha juba De estar perto de você e entrar no mar Gosto muito de te ver, Leãozinho Caminhando sob o sol, Leãozinho Caminhando sob o sol, Gosto muito de você, Leãozinho Para desentristecer, Leãozinho Para desentristecer, Leãozinho, o meu coração tão só, basta eu encontrar você no caminho Um filhote de Leãozinho Um filhote de leão, um raio da manhã Arrastando meu olhar como um imã O meu coração é o sol, o pai de toda cor Quando ele lhe doura a pele ao Léo Gosto de te ver ao sol, Leãozinho De te ver entrar no mar Tua pele, tua luz, tua juba Gosto de ficar ao sol, Leãozinho De molhar minha juba De estar perto de você e entrar no mar Obrigada! Espero que vocês tenham gostado, gente! Eu ia fazer uma interpretação pra vocês de uma música que eu adoro, que é linda Que se chama O Papa Capim, do Príncipe do Azul Vamos lá, vou dar o play! Hum... Vamos lá, vamos lá! Tadinho O menino olhou Quem se diz dono do teu cantar Ignora que Deus te criou E te deu o céu pra viajar Ele deu um pulinho Tava bem nervosinho O Papa Capim Tadinho Preso numa gaiola A gaiola nunca foi seu ninho É na natureza O seu ar Vai, bichinho Quem se diz dono do teu cantar Ignora que Deus te criou E te deu o céu pra viajar Passar Passarinho Passarinho Se tem asa Então é pra voar Então é pra voar A gaiola nunca foi seu ninho É na natureza O seu ar Vai, bichinho Quem se diz dono do teu cantar Quem ignora que Deus te criou E te deu o céu pra viajar E te deu o céu pra viajar Obrigada. Tchau, tchau. Ele deu um curinho.